Bora maquiar a Mami Poderosa pro Natal. Começo aplicando All Grape, uma solução pra hidratar a pele. Na sequência venho com um hidratante mais intenso na região dos olhos. Fix Care pra preparar a pele. Base eu aplico com um pincelzinho em língua de gato, mas dou bastante acabamento com a esponja. Contorno cremoso, sim, ali nas áreas específicas. Corretivo levemente mais clarinho pra fazer iluminação, volto com um contorno bem sutil. Blush num tom mais rosado que ela adora. Iluminador em gel pra não ficar pesado na pele dela. Dou mais acabamento com a esponjinha. Light up abaixo dos olhos, gente, olha, não marca nada. Perfeito pra peles maduras. Na sequência venho com o Seal Up e um pincelzinho e aplico dando batidinhas no restante do rosto. Gente, eu não faço baking pra pele ficar mais suave. Eu tô usando basicamente os mesmos produtos que eu uso na minha pele, porém de formas diferentes. Selo contorno com contorno compacto e com esse mesmo contorno já começo fazendo o esfumado dos olhos. Intensifico com o marrom mais profundo. Eu peço perdão pela qualidade do vídeo, gente, mas é que eu gravei com a câmera frontal. Minha mãe não abre mão de um brilhinho, ela adora. Faço uma pálpebra inferior ali com o mesmo marronzinho e lápis preto, outra coisa que ela não abre mão. Ela usa todo dia, ela pediu e eu faço que a minha mãe pede. Corrijo a sobrancelha dela com uma sombrinha, aplico fixador também. Muita máscara de cílios e cíliopostiços levinho, só no cantinho externo. Lábios em tons neutros e tá pronta a maquiagem. Minha mãe já é maravilhosa, ficou mais maravilhosa ainda. Comenta aqui o que vocês acharam.